Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? Bom, e o nosso tema agora é, você vai pensar em uma pessoa e vai ter a sua resposta, tá bom? Seja quem for, pensa na pessoa e obtenha uma resposta, tá bom? Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês, ó, fiz uma promoção para quem não pode pagar uma consulta completa Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá bom? Via gravação de áudio de WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar a consulta, tá bom pessoal? Tá tudo muito bem explicadinho, não tá? Quero agradecer a todo mundo que compartilha o vídeo, todo mundo que está se inscrevendo no canal Tem pessoas que estão botando vídeo no grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, gratidão pessoal Sem vocês o canal não existiria Gratidão total, tá? Por vocês estarem ajudando o canal Enigma do Oriente Bom, o nosso tema é esse que eu acabei de falar Você vai pensar numa pessoa e você vai obter a resposta que você quer, tá pessoal? Pense numa pessoa e tenha a resposta Pense na pessoa e obtenha uma resposta Montinho 3 a pedrinha azul Montinho 2 a pedrinha branca E o montinho 1 a pedrinha marrom Pense na pessoa e tenha uma resposta Gente, bota a sua energia pra cá, tá? Peço a vocês que sigam o nosso Instagram também Enigma do Oriente Vou dar continuidade pro nosso vídeo não ficar cumprido, tá bom? Afastei a opção 3 aqui, a pedrinha azul Agora eu vou afastar a opção 2, a pedrinha branca E vamos na opção número 1, a pedrinha marrom Pense alguém e obtenha uma resposta, tá? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Vamos ver aqui? Todo mundo curioso, né? Pra quem escolheu a opção número 1 Pense alguém e obtenha uma resposta Bom, vamos lá pessoal Pra quem escolheu a opção número 1 aqui Você pensou numa pessoa E agora você vai ter a resposta sobre essa pessoa Gente, aqui Essa pessoa que você pensou É uma pessoa que tem um sentimento muito forte por você, tá? Essa pessoa tem um sentimento real, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela É, como eu posso falar É uma pessoa leal a você É uma pessoa fiel, tá bom? É uma pessoa que você pode ter sim Possível um envolvimento mais sério com essa pessoa, tá? Essa pessoa tem um sentimento verdadeiro Essa pessoa, eu vejo ela Trazendo algum tipo de notícia pra você Trazendo uma mensagem Que vai te deixar muito feliz É uma pessoa um pouco imatura Às vezes faz umas coisas Que não dá nem pra acreditar Que ela foi ela que fez Mas eu vejo sim Que é uma pessoa Que pode ser um pouco mais jovem de idade Ou jovem no pensamento É uma pessoa que te vigia E ela vai trazer uma renovação Pra essa relação, tá? Eu vejo que essa pessoa Veio passando por uns É... Por um peso nas costas Essa pessoa, ela vem Passando por um caminho Um pouco turbulento Uma sensação de desgaste Sensação que tá carregando O mundo nas costas Porém É uma pessoa, gente Que tem muita paixão Tem muito desejo por você Então ela Essa pessoa É uma pessoa que quer Trazer alegrias pra sua vida Te deseja muito Não tenha dúvida Ela pode ter um grande problema Porque ela não fala Do que ela sente, tá? Mas é uma energia maravilhosa Uma energia contagiante A pessoa tem sentimento por você Eu vejo ela se dedicando Mais pra você Eu vejo ela querendo Ter uma estabilidade E trazer uma transformação Pra vida de vocês Eu vejo ela disposta A trabalhar Pra poder melhorar A relação entre vocês, tá bom? Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela se afastou de você Pela mente Ela tem sentimento por você Mas ela se afastou de você Por quê? Porque ela é uma pessoa Como eu falei Um pouco imatura, tá? Mas eu acho Não, eu acho Não, desculpa Não, eu não acho nada Eu estou vendo aqui Que essa pessoa Não consegue te esquecer E por isso Eu vejo ela Tendo um novo início com você Essa é a carta do mundo Vocês vão iniciar Um novo ciclo Eu vejo que vocês Vão vivenciar Um momento feliz ainda, tá? Eu vejo que vocês Têm uma conexão De vidas passadas Você pensa nela Ela pensa em você É uma ligação muito forte E por isso Eu vejo que vocês Vão ter uma nova oportunidade De ficar juntos Tá, gente? Aqui existe amor Claro que não tem como Combinar com todo mundo Tá, gente? Mas para a maioria das pessoas É uma pessoa Que está separada de você E você gosta dela E ela volta para você sim Bom Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é E recebe uma mensagem Você vai pensar na pessoa E ela vai Vamos ver qual é a mensagem Que sai para você Relacionada a essa pessoa Tá? Pense em alguém E receba uma mensagem Gente, a pessoa Que você pensou É uma pessoa Que realmente Tem um grande amor Por você, tá? É uma pessoa Essa pessoa tem Muito sentimento Você, gente Tem muito sentimento E eu vejo ela Trazendo mudanças Numa relação Entre vocês Por que ela me traz Uma mudança? Porque eu vejo Que por algum motivo Vocês podem ter sim Se afastado Vocês podem ter Esfriado as coisas Entre vocês Porque essa pessoa Está buscando Um equilíbrio Dessa relação Eu vejo que tem amor Eu vejo que tem Um início Um reinício Para algumas pessoas aí Mas o início Com mais verdade Agora Para quem está Separado Vocês vão iniciar Alguma coisa Mas com mais verdade Com mais honestidade Não que antes Não tivesse Mas agora Essa pessoa Está mais decisiva No que ela quer Ela sabe O que ela quer Agora E eu vejo Ela ofertando Uma estabilidade Para você Real agora É como se Tivesse saído De cima do muro Sabe? Essa pessoa Sabe agora O que ela quer Com isso Ela vai trazer Uma segurança E uma estabilidade Total Para essa relação Entendeu? Essa pessoa Tem mania De ter controle Sobre tudo Tá? É uma pessoa Que gosta de cuidar Porém ela gosta De como andar Mas eu vejo Que vai ter Uma flexibilidade Nessa relação Aí Eu vejo Que essa pessoa Tem outras pessoas Sim, tem Tem muita gente Querendo Porém Só você Mexe com essa pessoa Porque essa pessoa Te ama Tá? Essa pessoa Tem sentimento Por você Te ama Ela quer Ter um compromisso Com você Eu vejo Que essa pessoa Aqui Ela Ela vai Vai se dedicar Mais a esse relacionamento E vai superar As dificuldades Os obstáculos Que tiver Que tiver Que tiver nele Para vocês Ficarem juntos Só que ela é uma pessoa Um pouco parada Ela só faz as coisas Gente Quando tem muita certeza Ela é cautelosa Ela age com sabedoria Tá bom? Ela não vai se mover Se não tiver segura Ela só vai se mover Com segurança Tá bom? Mas a pessoa Te ama Não tenha dúvida disso Ela vai agir No momento certo Mas tem muitos sentimentos E eu vejo sim Que vocês vão ficar juntos Tá gente? Pode acreditar Que vocês vão ficar juntos Não combinou Com a sua realidade Porque tem mais de 50 mil pessoas Vendo esse vídeo Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos Fazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade Amarração amorosa Gratidão pelos likes Aí no canal Gratidão Por compartilhar o vídeo Gratidão Por você sempre Ficar ligado Nos nossos vídeos diários Aqui É uma honra Quero mandar um abraço Pessoal de Portugal Pessoal da Bahia Que tá participando em peso Pessoal do Ceará Rio de Janeiro Minha cidade aqui São Paulo também Pense alguém E receba o recado Mentalize a pessoa aí Vamos ver, pessoal Eita Vamos lá, pessoal Pra você que mentalizou Uma pessoa aqui Qual o recado Dessa pessoa Pra você No dia de hoje Veja que essa pessoa Aqui Vai te mandar uma notícia Vai te mandar uma mensagem Tá bom Essa pessoa está Com mais compreensão Dos fatos Tá Essa pessoa Uma pessoa Que ela Tá esperando Uma notícia sua Tem muito apego A você Provavelmente Pra maioria das pessoas Aqui é um triângulo amoroso Tá E essa pessoa Está esperando você Mandar um tipo de mensagem Tem muito desejo Por você Quer comemorar Com você Tá Eu vejo que vocês Vão se encontrar Novamente aqui Tá Vai ter um reencontro aqui Vai ter um recomeço Nessa relação De vocês aí Essa pessoa Quer ter momentos De colheita com você E vejo que você É uma pessoa Que tem muito tesão Nessa pessoa E ela também Tem muito tesão Por você Tá Eu vejo a atração física Aqui muito forte Muito forte mesmo Eu vejo que essa pessoa Não está bem Porque ela tem que fazer Uma escolha Ela tem que tomar Uma decisão E ela vai tomar Uma decisão Vejo que ela vai romper Com uma pessoa aí Provavelmente vai romper Com a pessoa que ela tem Tá A carta da torre Fala de destruição E vejo você Muito feliz Essa pessoa Vai fazer uma escolha Tá E você Vai fazer parte Da escolha dela Pra quem não é Triângulo amoroso Gente Essa pessoa Vai comemorar com você Vocês vão ter Alguma coisa assim Essa pessoa Tá saindo de uma relação Que ela tá dando um fim E você Vai ser Vai ter a felicidade De ter uma oportunidade Com essa pessoa Que você tanto gosta Tá bom Tiragem rápida E objetivas Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão Eu sou o Igor Silva